Fala meu traidor! Que jogaço entre Barcelona e Manchester United pela Europa League! E é claro que teve show dos nossos brazucas, o Fred e o Anthony jogaram muito, hein? Mas antes de conferir o que o Ten Hag falou sobre os nossos brazucas, já larga esse teu likezinho aí na humildade, hein? Se inscreve no canal pra se tornar um traidor, e é óbvio, deixa teu comentário, eu vou ler, e é claro, vai ter alguma coisa muito boa ali. Então, bora pro vídeo! Tá bom, Manchester! Tá bom, Manchester! Tá bom, Manchester! Especialmente na segunda parte, ele é um outro jogador que tem muita crítica. Ele já tinha um papel importante na semana na semana na Barcelona, mas essa semana é o mesmo. Ele teve que, primeiro, parar de jogar o Frenkie de Jong, e ele teve que jogar como um mosquito, e ir atrás dele. E ele fez isso maravilhoso! Na semana na semana, ele veio atrás, e eu acho que ele deu um brilhante assist no Reci, no Barcelona. E hoje ele ganhou o gol. E uma brilhante performance. Deixa teu comentário aí! Peace!